Tem algo que a vida me ensinou, não só o futebol especificamente, mas a vida de maneira geral, é que tem brigas que você precisa escolher se você vai entrar ou se você não vai entrar, conflitos que você precisa realmente entender qual é o seu limite ali. E eu acho que é algo que a gente pode falar pro Pablo, né? O Pablo é um cara que ele aparentemente sabe escolher bem as brigas que ele se mete. E se chegou no São Paulo, percebeu que a coisa não ia pra frente, voltou pro Atlético, voltou pra casa, voltou pro clube onde ele se sente bem. Percebe que a disputa com o Vitor Roque é desleal. O Pablo é um bom atacante, o Pablo é um atacante que vinha ajudando muito o Atlético, mas competir com a maior promessa brasileira do futebol é difícil. É algo que eu não sei nem se o Pablo, ele vislumbra essa competição. Eu acho que o Pablo, de certa maneira, ele pensa assim, ah, deixa aí, quando vocês precisarem de mim eu tô aqui e eu quero ajudar da maneira que for possível, mas eu entendo que o Vitor Roque, ele precisa jogar e o clube também precisa botar o Vitor Roque pra jogar. Pro Atlético é muito proveitoso que o Vitor Roque jogue, porque quanto mais o Vitor Roque faz gols, ele se valoriza, quanto mais o Vitor Roque sai na imprensa, ele se valoriza, quanto mais o Vitor Roque ele tá ali atraindo olhares, ele se valoriza. O Vitor Roque hoje, obviamente, ele é uma peça esportiva, né, ele faz ali parte de um cenário esportivo pro Atlético, mas ele também faz parte pra um cenário econômico do clube, faz parte de um cenário que busca a maior venda da sua história. Então, eu acho que o Pablo, ele entende muito bem isso, tanto tecnicamente quanto economicamente é muito difícil pro Pablo se sobrepor ao Vitor Roque. Mas a gente não pode esquecer também, que é um Pablo que vinha sendo o artilheiro do campeonato, né, por isso que eu falo que o futebol, ele é muito doido. Calma aí, rapaziada, só vou ligar o ventilador assim. Por isso que eu falo que o futebol é muito doido, porque a impressão que dá, calma aí. A impressão que dá é que, pô, ninguém tiraria o Pablo do time titular de jeito nenhum, né. Pô, o Pablo marcando gol em todos os jogos, sendo importante, ajudando a construir, ajudando a equipe. Ser uma equipe que ataca melhor que o Atlético, querendo ou não, ele entrou no campeonato paranaense com esse desafio. E de um dia pro outro, o Pablo, ele vira um reserva quase que incontestável, pela titularidade quase que incontestável do Vitor Roque. E eu acho que, assim, não seria qualquer jogador que aceitaria bem isso. Aí você começa a pensar no papel que o Pablo, ele tem no clube. O Pablo, ele voltou pro Atlético, buscando carinho, buscando compreensão, buscando um bem-estar mental que o São Paulo não oferecia pra ele. E no começo, a torcida do Atlético pegou bastante do pé do Pablo. Só que o Pablo, ele voltou tão disposto a se doar pelo clube, que a reserva nunca incomodou, que as críticas não incomodavam, sabe. E quando eu digo incomodavam, é ao ponto dele se manifestar. O incômodo poderia existir tanto com a reserva quanto com as críticas, mas o Pablo, ele sempre abaixou a cabeça, trabalhou e se mostrou disposto quando o Atlético precisasse dele, ele estaria ali. Como foi, por exemplo, numa semifinal de Libertadores, onde o Pablo bota a gente novamente em disputa naquele confronto contra o Palmeiras. O Pablo foi fundamental naquele momento. Como foi o começo do Campeonato Paranense, onde a gente não tinha o Vitor Roque, e o Pablo, ele contribuiu pra caramba. Então eu acho que a gente tem que reconhecer muito esse perfil de liderança do Pablo. O Pablo, pra mim, é um ídolo da instituição. O Pablo, pra mim, é um jogador histórico do Atlético, já que foi protagonista do primeiro título, do momento mais vencedor da história do clube. Eu acho que dá pra se fazer a seguinte pergunta. Se a gente não ganha 2018, o que que acontece com o Atlético? Será que o Atlético ganharia 19? Será que o Atlético ganharia 21? Será que o Atlético chegaria nas finais que chegou? Eu não sei. E o Pablo, ele tem uma responsabilidade muito grande pelaquele título de 2018, sabe? Então é, de certa forma, interessante a gente pensar com essa perspectiva. Quanto o Pablo ajudou, como o Pablo nos ajudou, e não foi pouca coisa. Dá pra afirmar isso. Não foi pouca coisa, sabe? Eu vou chegar aqui e vou começar a fazer aquela série de recados que eu preciso fazer durante os vídeos, né? Porque não tem foco maior do que o meu foco no Benfica. Estou acompanhando, ouvindo podcast, tentando entender o que que tá acontecendo ali no Benfica. Dois clubes de Lisboa, nas fases finais das competições europeias. E o Benfica, pelo sorteio que pegou enfrentando a Inter de Milão, pode, depois de muito, muito, muito tempo, voltar a uma semifinal de Liga dos Campeões. Então é um time que tá jogando muito bem, é um time que ataca muito bem, é um time muito motivado. Eu iria de mais de dois gols e meio, eu acho que é uma partida pro Benfica, jogando em casa, fazer três, quatro gols. Então eu iria de um em 53 e botaria a vitória do Benfica, tá? O Vitória não é um péssimo time, mas a odd, ela deixa muito clara, né? Acho que o Benfica leva ampla vantagem. Vou deixar aí na tela, pra você não esquecer de apostar na KTO usando o código 3NUMERALPONTOS, onde você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Só tô dando dica boa pra vocês. Só tô dando dica boa pra vocês, vocês aproveitam se vocês quiserem. Mas voltando a falar do Pablo, agora eu acho que a conversa ela vai como o Pablo pode ser melhor utilizado no elenco do Atlético. Eu acho que tem algumas opções. Mas o Pablo, ele pode ser o reserva do Vitor Roque. E o Vitor Roque não necessariamente ele vai jogar todos os jogos da temporada. Daqui a pouco o Vitor Roque, ele já vai pra seleção brasileira principal. E ele abre uma lacuna no ataque do Atlético, onde o Pablo pode voltar e aproveitar muito bem. E continuar tendo moral com o Paulo Turri, continuar sendo jogador importante, e continuar ajudando o clube, e continuar fazendo gols. Se eu não me engano, o Pablo já tem oito gols na temporada. Não sei se, confesso que eu não tô lembrando se tem nove. Mas é uma temporada que, individualmente, o Pablo pode bater um recorde importante. Sua temporada onde ele fez mais gols foram dezoito em 2018. Se já tem oito, dá pra sonhar claramente em fazer dezenove, fazer vinte. Não acho um absurdo, ainda mais com essas lacunas de Vitor Roque, de seleção principal, de Mundial Sub-20. Então, existe uma possibilidade ali do Pablo se dar muito bem sendo esse substituto do Roque. O Pablo sendo companheiro do Roque, a gente sabe que o Pablo se movimenta muito mais, a gente sabe que o Pablo é um atacante que participa melhor do jogo, sabe jogar de costas pro jogo. O Vitor Roque tem um pouquinho mais de dificuldade, ou prefere jogar olhando pra frente, progredindo, rompendo ataque adversário. Tá, acho que o Pablo pode ajudar Teranes, acho que o Pablo pode ajudar Vitor Buena, acho que o Pablo pode ajudar Fernandinho. Nessa circulação de bola, sendo mais um jogador que esteja muito mais focado na hora de construir do que na hora de atacar. Sabe? Acho que o Pablo pode ser um cara de pau pra toda obra nesse sistema ofensivo do Atlético. Entrando como meia, jogando pelo lado. O Pablo, ele tem uma história no Atlético de muita versatilidade, né? Onde ele jogou em 555 posições. Então, chegar pro Pablo e falar hoje que ele vai ser ponta esquerda, talvez não seja o posicionamento que o Pablo prefira, concordo com vocês. Acho que o jogador nesse sentido, ele precisa ser... Eu acho que o jogador nesse sentido, ele precisa ser respeitado. Mas é uma posição que ele pode entregar, uma posição que ele pode ajudar. E o Pablo, ele sempre foi muito voluntarioso nesse sentido, de se mostrar disposto, de se mostrar disponível. O próprio Benfica é um time que faz muitas mudanças ofensivas. O João Mário, que era o interior, joga pelo lado. O Rafa Silva, que jogava pelo lado, joga por dentro. Sabe? Então, assim, tá na moda esse jogador versátil no futebol mundial. E é muito claro, pra mim, pelo menos, que o Pablo é um desses casos. É um cara que pode te ajudar de várias maneiras. Então, assim, eu fico muito feliz de ter o Pablo no elenco. Pela sua postura, como a gente falou. Pela sua versatilidade. Pela sua capacidade de ajudar. Pela sua capacidade de fazer gols. É o melhor atacante do mundo? Não. É o melhor atacante do Brasil? Não. Mas quem disse que a gente precisa do melhor atacante do mundo? Ou do melhor atacante do Brasil? A gente já tem um dos mais talentosos do mundo, que é o Vitor Roque. A gente precisa de um cara que gosta do Atlético. Que respeita o Atlético. Que quer ajudar o Atlético. E acho que não tem nome melhor nesse cenário do que Pablo Filipe. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.